Música Música É meus amigos Mulher sem companheiro dentro do cangaço Era problema Porque sabia de muitos segredos Conhecia os coiteiros Os coitos Sabia de tudo que se passava Dentro do cangaço Então para a mulher retornar à sociedade Retornar às casas dos pais Era praticamente impossível Apesar que houve alguns casos Bem sucedidos que as mulheres Voltaram, retornaram ao convívio familiar E nesse vídeo Eu quero falar a respeito Da morte, do assassinato Da cangaceira Rosinha Rosinha que foi a segunda companheira Do cangaceiro Mariano Após a prisão de Otília Otília Mariano de Jesus Que foi a primeira companheira de Mariano Mariano passou a conviver Com Rosinha Rosinha que era irmã Da também cangaceira Adelaide Adelaide que foi companheira Do cangaceiro Criança 3 Vitor Rodrigues Lima Também conhecido como João Alves da Silva E essas duas irmãs entraram para o cangaço Uma acompanhando Mariano Rosinha E Adelaide que acompanha o cangaceiro Criança 3 E em determinado momento Quando foi em outubro de 1936 Mariano é assassinado Pela volante do tenente Zé Rufino E Rosinha permanece Estubando solitária Sem um companheiro E a vida de Rosinha Começa a mudar A partir desse momento E um fato inusitado Era que Rosinha e Adelaide Estavam grávidas Na ocasião Em junho de 1934 Lamentavelmente Adelaide morre de parto Juntamente com o bebê E criança No ato desesperado Tenta até cometer o suicídio Para se livrar daquela situação Em meio a caatinga Adelaide é enterrada E a vida segue Então Como eu estava falando Com a morte de Mariano Rosinha fica sem companheiro Dentro do cangace Rosinha era moça de família Entrou exclusivamente no cangace Por conta do companheiro Mariano Que era seu companheiro A única motivação dela Estar ali naquele meio Do cangace Era justamente o amor pelo companheiro E não tinha razão agora Conviver naquele meio Sem o seu companheiro Que havia sido morto Pouco tempo antes E chegou um determinado momento Que Rosinha Se vendo só naquele meio Pede para Lampião Para visitar os parentes Os pais que moravam ali perto Na região de Poço Redondo E Lampião Mesmo contrariado Mas em consideração A Mariano Que era um dos seus grandes amigos Inclusive Foi um dos poucos cangaceiros Que atravessaram o rio São Francisco Em agosto de 1928 Em agosto de 1928 Para Bahia Para entregar os coitos E os fornecedores de armas E os fornecedores de armas Lampião Do Riacho do Riacho do Coatavo Perto da Pia das Panelas No município Sergipano De Poço Redondo E assim Foi o fim da cangaceira Rosinha Então meus amigos Para que não fique um vídeo Muito cansativo Muito comprido E a finalidade na verdade É facilitar a compreensão Eu quero ler um texto Um texto assim que eu li Achei bem resumido Um texto formidável Que é bem esclarecedor E que dá para você ter uma noção Um entendimento bem maior Do que aconteceu com Rosinha de Mariano Após o falecimento do companheiro E esse texto ele foi escrito Pelo nosso amigo Ivanildo Alves da Silveira Que é um grande escritor Pesquisador do cangaço Escreve também alguns artigos Alguns artigos relacionados ao cangaço E para mim esse texto ficou muito bem esclarecido E eu vou ler agora aqui Vou tentar ler esse texto para vocês E espero que vocês Tenham um pouco mais de conhecimento A respeito do fato Que levou a morte de Rosinha Do cangaceiro Mariano Vamos lá E o texto começa mais ou menos assim E Rosinha? Mas vejamos o fim de Rosinha Companheira de Mariano Ela e sua irmã da Elaide Que também estavam em estado avançado De gravidez Escaparam com vida E acompanharam os sobreviventes Estabeleceram-se num coito Num pé de serra E aguardaram a hora do nascimento Das crianças Chegou por fim o dia E mais uma desgraça Abateu-se sobre o grupo Adelaide morreu de parto E o seu bebê também A criança de Rosinha Nasceu E foi enviada A um padre Pouco depois Encontraram-se com outros grupos Murmúrios Confabulam os chefes de grupo Os maiorais do cangaço opinam Uns acham que a viva pode E deve continuar no grupo De qualquer maneira E outros são de opinião Que deve ser mandada Para a casa de parentes E calar a boca Luiz Pedro Se faz porta-voz De um grupo Que conseguira convencer Com sua argumentação Achava esse grupo Que toda mulher Cujo companheiro morresse E a mesma não achasse Um substituto nos bandos Deveria ser eliminada Para que o segredo Dos pontos dos coiteiros Não fossem revelados Colocando em perigo A segurança dos fornecedores E protetores Corisco foi contra Essa tese Dizia que encontraria Outros pontos Outros abastecedores De armas e munição Mas Foi voto vencido Rosinha teve o azar De não despertar O desejo Do concubinato Em nenhum dos companheiros Luiz Pedro Fez valer Se aparecer Sua sentença As últimas Frágeis resistências Foram facilmente vencidas Enviaram Santa Cruz Criança E outros elementos Que tinham pertencido Ao grupo de Mariano Para buscar munição Em um ponto distante Removido Esse primeiro obstáculo Disseram Rosinha Que ela seria Mandada para A casa dos pais Rosinha Apronta-se Para viajar Seu companheiro De jornada Seria Pocorante O segundo Pocorante Pois o primeiro Com esse apelido Foi morto Juntamente Com o nevoe de Jurema Lá para os lados De Macururé Na Bahia Já levando Ordens precisas Do chefe De como Deveria agir Pocorante Ao retornar Prestou contas Aquele Incumbira De executar Tão traiçoeira Missão E Rosinha Fora morta A punhal E enterrada Em uma cova rasa No meio De uma caatinga brava Outra versão Diz que Pocorante Eliminou-a Durante a travessia Do Rio São Francisco Quando a canoa Em que viajavam Estava próxima Da margem Alagoana E o cadáver Atirado Às águas Texto De Ivanildo Alves Da Silveira As fontes consultadas Para a formulação Desse texto Foram o livro Lampião As Mulheres E o Cangaço De Antônia Amaury Corrêa de Araújo Lampião O Último Cangaceiro De Joaquim Góes Lampião E o Estado Maior Do Cangaço De Hilario Luquete Magéb Lucena O Cangaceirismo Um forte abraço Cabroeira Desse meu Imenso Brasil A Cangaço A Cangaço A Cangaço A Cangaço da Cangaço A Cangaço A Cangaço A Cangaço Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri